Ah, esqueci de perguntar. Como foi a conversa com o Renato? Boa. Parece que hoje ele resolve aquele erro. Ah, que bom. Ó, eu preciso ir, senão eu vou atrasar. Qualquer coisa, qualquer coisa, você me avisa que a gente corre pro hospital. Pode ficar tranquilo, que eu tô bem. Tô bom. Tô bem?